Todo município tem que aprovar até 2024 o seu plano de emergência de mudanças climáticas. Todo município vai estar afetado. Essa área vai ser alagada? Qual é o seu plano? Como é que você vai remover essas pessoas? A gente sabe que vai ter mais chuva, a gente sabe que os eventos vão ser mais fortes, então vamos fortificar as fontes, vamos fortificar as estradas, porque a engenharia que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Então é uma coisa tão simples do tipo, vamos olhar para os dados e vamos preparar essa cidade.